Bom dia! E tal? Comemos hoje, combinamos todos, pode chegar? Mesmo? Olha, olha que aquilo é! Eu disse a minha mãe que aquilo é para os lados para o Piel. Opa! Foi bem parecido. Dá uma xijurada em Braga, porque se andares mais um bocado... Não é? Se calhar não. Estou para aqui a mandar... Não, mas é. Não é, mas é. Há três vai para Braga, há quatro vai para... Mas Baltar fica perto de Braga. Não sei se fica. Se calhar fica, a Braga é muito grande. O Pobre do Barzinho é ao lado de Braga. Não sei. Não luta não. Vou corroborar teorias que não sei. É porque eu, como árbitro, andei por esse senor de fora. Eu sou corrido. Coitado. Estou badia. Carro, moto, vidão... Por 20 anos. É a vida que te escolheste. É. É a vida. Pisa lá, irmã. Então, como é que vai a vida? Não. Tau. 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 Não sabia disso. Não se bagaja. Não se bagaja. Não se bagaja. Podíamos estar a vender risais de carne de cavalo. Os caras viram esses gajos tipo... Panatos com pão, panatos com pão. Onde é que está panatos com pão? Mas... Isto não é panatos com pão. Há bocado estávamos a começar de um carro e... Tum, tum, tum. Ora bem. Cá estamos nós. Já chegámos. Podíamos estar na praia, mas não. Melhor aqui também. E é isto. Mas a música está fixe. Ora bem. Tuning 101. Carro que existe por aqui. Opel Tigre. Está fixe. O carro mais chuninho que pode existir. Quando saiu toda a gente tinha um Opel Tigre. Ai meu Deus. Há ondas Chibix, óbvio. Audi. Ondas Chibix sempre com as jantes pintadas. Sempre. E todo tipo de seates. Ou seja o seate do teu pai. Tem que vir para aqui. Está fixe. Ó pá, e bifanas como é óbvio. E febras. E este chidinho a febras está-me a matar. Está-me a matar. Parece que não, mas isto um gajo já habituou-se. E depois começa aqui a bater o pezinho, a danar a cabeça e tal. Nunca mais queremos outra coisa. Isto é, isto é fixe. Agora é só provas com... Ai não, eu vou ver os BMs como é que é. Um Hyundai, olha ali um Hyundai a crescer, a crescer, lançar é balufa, não é? Ai Pejôs também, Pejôs todos ricos. 65, 206, 206 de há 10 anos atrás. Tudo, tudo, pá. Apareçam. Olha, o alvo a bater é aquele, não é? Parados com o pão, 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 parados com o pão. Aquilo é que são, aquilo é que são portas mesmo? Exato. Mesmo? É o que é? É o que é? É o que é? É, é. Pessoal, isto era o que faltava para um recível de túnel. Uh! Vai miúda! Vai, 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 vai! Opa! Ai, acopa ticket. Co on se decida ai help as umaיףez세. É. Não é o que é que nós esteam? Fon a causada. writingydá continuamente não está manchod. Trem. Dois. Um. Trem. Boa! Trem. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.